Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Desconhecido794 com mais uma videoaula pra vocês. Hoje estarei ensinando a vocês como baixar e jogar o Inazuma Level 3 Teogre. Nozumer, 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 que é o Nozumer, Nozumer, uma coisinha. Tá, se entrar no link da descrição do vídeo, deixa ele, beleza? Vai ser do Foreshared. Então, daí, quando você clicar lá, ó, eu vou até entrar aqui pra mostrar pra vocês. Aí eu vou tentar, o problema é que tem que copiar aqui o troço. Beleza. É, ó, vai vir assim, é, lembramos que pega qualquer jogo no simulador, garantido. Principalmente no Azuma Level 3, beleza? Bom, desse vem Download, Noz, espera os 20 segundos, vai aparecer uma mensagem aqui. Desce, clica e baixa, beleza? Se, e qualquer coisa, você me adiciona no Escape. Se não tiver Escape, manda uma mensagem pessoal, beleza? Bom, é, daí, depois de ter baixado, vai vir no arquivo Unihar. Você clica no botão direito e está aí, aqui. Vai vir numa pasta. Você clica na pasta, vai vir isso daqui, beleza? É, quando você clica no NozGBA, nozGBA, daí você abre o arrom, vai vir o logo do troço aqui, você clica, passa a mensagem. Terrom, imagem, rascar, chat. Então, quer dizer que no NozGBA, não pega, mas pega com certeza no NozJumer. Assim, ó, como pega. Vou até aumentar a minha tela. Lembramos que eu vou fazer o detonado desse jogo. Ó, se clicando aqui. Vai abrir normal, gente, o jogo. Dá pra jogar direitinho. Beleza. Beleza, vai estar filmando certinho aqui. Então, é, vai estar pegando normalmente. Então, quer dizer que vocês podem jogar normal. Lembramos que... É, eu deixarei o link do jogo na descrição do vídeo. Lembramos que também dá pra jogar, é, Game Boy Advance. O problema é que eu não gosto muito do Game Boy Advance por causa dos gráficos, essas coisas, né? Então, dá pra jogar normalmente o seu Nozuma Eleven 3, né? Se alguma coisa estiver mal explicada, qualquer coisa é só me avisar que eu faço uma videoaula melhor. Então, eu só quero dar um recado pra alguém aí que tá no... Me incomodando nos vídeos. No deton... Qualquer detonado. Toda vez que manda algum vídeo, assim, o cara dá um voto negativo. Então, eu quero avisar que esse corno aí é pra assumir que é você que tá dando um voto negativo. Quem não me assume as coisas, beleza? Então, eu vou dar um recadinho pra você. Lembramos, é, pra adicionar aí no Escape, é, de OniFS, beleza? Tá aqui, ó, de OniFS. Então, de qualquer coisa, você... É, me avisa. Então, falou, galerinha!